Música Todos vocês aceitando todas as sugestões 3, 2, 1 Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Pessoal, obrigado pela presença de vocês É sempre um prazer receber todos vocês aqui É uma honra, um privilégio receber vocês Vamos conhecer o pessoal, a gente precisa conhecer o pessoal Tudo bem? Oi Tudo bem? Tudo bem Seu nome? Rafaela Rafaela? Você é bem simpática, viu? Obrigado Tudo bem Você veio com a sua esposa, não é? Sim Você está incomodada? Estou Por quê? Não, não, não O que é? CC? Está muito ruim? É ruim Muito ruim É ruim? O que é? Não Não vai pegar na minha mão? Tá bom Seu cabelo é tão bonito Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Ou é Vela? Celo online, né? Não? Obrigado Está gostando do show, pelo menos? Agora não Seu cabelo é tão bonito Seu sapato é tão bonito, obrigado, viu? Pariu Eu vou falar um palavrão Olha só Ah, bom A gente já conversa, tá? Urra, que merda Não Não? Você é bem simpática Eu gostei de você Eu estou com um enjoo Enjoo? Tá bom A gente já conversa, então, tá? Tudo bem? Seu nome? Cássia Cássia, você veio com quem? Com meu marido, minha mãe e minha sogra Cadê? Ali Aonde? Ah, tá ali Tá Bem-vinda, tá? Obrigada Tá gostando do show? Obrigado, viu? Tá louca? O que que é? É gostoso? É bom Tá horrível Obrigado, viu? Você é bem simpática, viu? Você também Depois eu passo o nome do perfume pro seu marido, tá? Tá bom, obrigada Viu? Tá louca? Vamos lá, então Vamos continuar o show aqui Tudo bem? Tudo bom Beleza Seu nome? Eduardo Eduardo Eduardo, é meu xará Que beleza Você veio com quem, Edu? Com a minha esposa Com a minha maçoterapeuta E o marido dela Aonde estão? Aqui Legal, cara Pô, obrigado Obrigado por você ter vindo aí Tá gostando? Tô gostando É gostoso, né? Esse show É, tu tá com o cheiro da minha mulher É o mesmo cheiro da minha mulher Ah, é o mesmo cheiro da mulher Eu não vim aqui pra fazer piada Só não vai querer comer É É Bom, não vou falar Porque vai Vai querer levar pra cá O cheiro tá bom Mas tu não faz meu tipo Mas que o cheiro é bom, é? É O cheiro é bom Tá bom, obrigado Só soltar aqui minha mão Pra continuar o show Encosta, fica o cheiro Isso que é bom, né, cara? Valeu Obrigado Tudo bem? Qual que é o seu nome? O seu nome Tá, você veio com quem? Agora você lembra, isso Você lembra Qual que é o seu nome? Suzana 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 veio com quem? Suzana Com a minha amiga Luciana A Luciana Deve estar por aí Cadê a Luciana? Cadê? Tá lá a Lulisso Tá, mexeu ali Isso, assim Deixa eu perguntar Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada, né? Pois é simples Quantos? Cinco Cinco Mais cinco, dez Correto? Levanta suas mãos assim Pro pessoal lá de trás ver E fica assim Eu vou passar aqui Você vai contando em voz alta pra mim Pode ser? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos lá Vai lá, vai na sua Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tete, oito Tete, oito Tete, oito Bugada, hein? Bugada, é Depois ali Tudo bem? Qual que é o seu nome? Liliane Liliane Você entendeu o que ela fez aqui? Liliane Você veio com o que, Liliane? Minha esposa e a turma Ah, com a galerinha ali na mesa Ali, tá vendo? Você percebeu que ela contou? Como que a contagem dela tá certa? Tá errada? Tá faltando alguma coisa? Nem vi Nem vi Então levanta as suas mãos Tá meio bugada você também, né? Deixa eu ver aqui Levanta assim pra ver se ela contou direito Tá bom? Conta em voz alta pra gente Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bete Oito, nove, dez É, Bete, tá certo Isso, entendeu? O dela aqui, ela contou Que vem, ó Levanta você Conta, ó Que ela tá meio errando, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove Nove, nove É Tá errado, né? Você tem igual o Lula Nove, nove, tá certo Ela não contou Ela contou errado, não contou? Não, bosta Contou errado O que que faltou dela? Não viu Não viu? Ela não entendeu Nossa, você tá zoadinha, né? Não viu Que nem a Branca de Neve Você conhece a Branca de Neve? Que tem os anõezinhos? Era Branca de Neve e quantos anões? Bete Bete Anões, tá certo Certinho, Bete Anões, tá certo Entendeu? É, porque depois É, sempre foi assim Branca de Neve e os Bete Anões Bete Anões, tá certo Tá certo Não? Que nem o James Bond Sabe quem que é o James Bond? É o 00 Bete 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 Puta que pariu Não, tá errado Eu não sabe contar direito Tô falando Tudo bem qual que é o seu nome? Capivara Capivara Ah, Capivara Capivara Tá aí Vem com quem, Capivara? Com a minha família Cadê a família do Capivara? O que que é? Mãe, pai, tio Quem que são as pessoas Que vieram com você? Mãe, pai Ah, o seu pai tá aí Como que ele chama? Leandro Leandro, qual que é o seu nome completo? Capivara E sobrenome? É Vara 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 é o sobrenome E o seu pai como ele chama? Leandro Leandro Blum Leandro? Blum E o sobrenome dele? Blum O que mais? Ah, não tem mais? Não Ah, não Você levou Vara Ele não leva a Vara Só você levou a Vara Então Não sei Entendeu Tá bom? Tá bom Leandro Blum Seu nome é o seu nome, irmão Cássio 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 Legal E André? Hã? Nome dele ali? Seu nome? Capivara Ah, igual Ah, você é irmão dele? Não Primo 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 Cadê Capivara? Você veio com quem? Família Ah, é a mesma família? E seu sobrenome? Vara É Vara também? É primo Tá certo Tá Quem que é a sua família que veio aí? Não, mas quem que são? Você entende? É pai, mãe? Mãe, tios Tios, tá Sua mãe chama como? Sinira Sinira? Ela não entende Sinira Sinira, tá Sinira do quê? É Vara Vara Você também é conhecido que nem seu primo? Sim Qual que é o seu arroba? Arroba Vara Não, não pode O Instagram não deixa Arroba Vara é o dele O seu primo é ele que falou Não sei Pode ser Vara01 Ou arroba Vara Oficial Seu varão Oficial? Eu acho que sim Você acha que sim? Então vamos tirar foto Vem tirar foto então Vem capivara também Vem, vem Família Vara Vem cá Família Vara Vem cá Vem tirar foto com a família Vara Vai por lá Isso Isso Vamos tirar uma foto Pera aí Só não fica atrás de mim, Vara Vai Aê Pô, marca a gente lá, Varinha Varão Também Varinha e Varão Varão, Varinha Vou continuar aí Pera aí, deixa eu ver aqui, tá Pessoal, essa foto vai estar no Instagram do Show Magicamente E lá você concorre em um par de ingressos grátis Já já ela tá lá, tá bom? E tem todas as instruções lá Seu nome? Carol 3, 2, 1, olhos abertos Olhos, olhos abertos, irmão Meu Deus do céu Tudo bem? É Cássio, né? Isso Você veio com quem? Com uma amiga minha Cadê a amiga? Você conhece ele faz tempo? Ele dança assim, normal? Não? Mano, você atrapalhou o show Tá? O show é de hipnose, não é de dança Tá? Não, não tá Atrapalhou, né? Atrapalhei Atrapalhou Senta aí O que que é? Vou sentar? É, pode sentar Mas atrapalhou Mas não pode atrapalhar Não pode atrapalhar Porque atrapalha o show Porque o show é de hipnose, tá pessoal? A gente solta essa música Às vezes pra vocês se divertirem Mas às vezes a pessoa tem vontade de dançar Mas não pode Não pode dançar Porque atrapalha muito o show E quando a pessoa atrapalha o show Isso atrapalha a gente apresentando o show pra vocês Porque a pessoa quer dançar E atrapalha o show 3, 2, 1, olhos abertos Que isso Mano Hã? O que? O que? Não, não dá Você vai de castigo Porque não dá Você atrapalhou muito o show Vai de castigo com o Sani lá Leva lá, ó Lá no fundo com a amiga lá No fundo lá, ó Lá não Porque atrapalha bem o show Vai Deixa eu continuar Continuar aqui Só pra... Não, só perguntar Não, não dá Não dá Não dá Não dá Seu nome? Carol Carol, você veio com quem, Carol? Com os meus pais Cadê os pais da Carol? Legal Você conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Tá faltando um, não tá? São sete dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Não, segunda, terça, quinta, sábado e domingo Não, segunda, terça, quinta, sábado e domingo Não, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Segunda, terça, quarta, quinta Seu nome? Jaqueline Você veio com quem? Com meu marido Normal, né? Ela está errando, porque para ela tem seis Seu tem sete, está certo Segunda, terça, quarta, quinta Sexta Sábado Sábado e domingo Está certo, então? Mas antes do sábado é o que? Quinta 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 O que houve? Não sei Acho que foi o Jorge aqui que beliscou Não, meu nome é Capivara O que foi que aconteceu aí? O que foi? Um desconforto Um desconforto? Quem que foi? Não sei A família Capivara gosta de beliscar, né? Eu estou vendo Puta que pariu Vai Complicado Vamos lá, vai Continuar aqui Jogar o pó já, Dé? Não, vamos 3, 2, 1 Com olhos abertos Olhos abertos Irmão Não é possível Meu, você estava de castigo Do Neida Mas eu saí Você saiu do castigo, mas não pode Não pode? O pessoal reclamou O pessoal gostou de você Mas atrapalhou o show de novo Mas eu saí? Então senta aqui, vai Já que o pessoal quer que você fique aí Senta aqui Que elas não estão decidindo os dias da semana Já mete o pó, então Vamos lá, ó Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui, ó Um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Não importa como Vocês voltam naquele estado gostoso De hipnose Imediatamente Jogou pó no rosto Volta a hipnose É gostoso, né? É É Muito bom Bom Bom, obrigado Só O Jorge, só você vem pra cá, por favor Aqui no meio Não, vem você aqui Isso O Jorge não está afim de vir Jogou pó Volta a hipnose É gostoso Olha só Vai cheirar na cadeia Daqui a pouco eu volto Dançou pra caramba Atrapalhou tudo Pode sentar direitinho isso? Aqui Pode encostar? Isso Delicadinho Nossa, velho Acertei Economizei Porque eu nem joguei Será que caiu aqui? Vamos lá Ai, meu Deus Tudo bem? Não A gente tem duas opções aqui Você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir? O que você quer? Eu quero dormir Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Abre a mão Abre a mão Abre a mão Não, a outra mão A outra Isso Eu vou jogar o pó na sua mão Eu não consigo jogar o pó no seu rosto Só você consegue isso Se você jogar o pó no rosto Você dorme Se não Aê Uma saúde Não deixou nem eu terminar a frase Cadê a esposa? Cadê a esposa dela? A gente vende esse pó lá fora Se precisar, tá? Ah, porque... Tivei... Tivei...